Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Dog e eu vim trazer pra você aí uma apresentação de um game aí sensacional, tá? Uma ótima dica de game pra você começar a jogar aí em 2020, tá? Esse ano é o seguinte, é o Atlas, tá? Você veio aqui, né? Pra saber sobre o Atlas e veio aí pelo título, pela thumb ou por pesquisa, né? O seguinte, Atlas é um game de... Antes de começar a explicar perfeitamente sobre o Atlas, esse é o primeiro vídeo da série de tutoriais sobre Atlas, tá? Tudo que você precisa saber sobre Atlas vai estar aqui na série, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link com a playlist e com todos os vídeos que você precisa, tá? Os vídeos de tutorial pra iniciantes, pra médios e pra avançados, tá bom? Tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai encontrar aqui. Começando, o Atlas é um game de... Você tá me vendo aqui, ó? Sou pirata, né? É um game de sobrevivência, PVP, full craft, full loot, full farm, certo? De aventura, na época dos piratas, tá? Pra você que não entende esses termos, né? Utilizados aí no mundo dos gamers, né? É o seguinte, é um jogo de... Você já deve ter ouvido falar de Ark Survival Revolved, certo? E GTA V e Minecraft. Pegaram o melhor do GTA, o melhor do Ark e o melhor do Minecraft, juntaram em um mesmo game e inseriram ele no mundo de piratas do Caribe. Exatamente, tá? É um jogo de pirata aí. É... Galera, é apontado, né? Pelos próprios desenvolvedores e por muitas comunidades de gamers e por muitos youtubers, ser o maior... O game de maior mapa do mundo, tá? Vou mostrar pra você aqui, ó. Aperta M. Meu Deus, peraí. Aperta M. Aqui, vê? Tananana... Aqui, você aperta M, tá vendo? E tem o mapa. Aqui, olha só, você aperta o menorzinho, menor, né? Você vai ver ali, ó. Cada letra ali, né? Cada quadrante é um servidor, tá? São, mano... Em quantidade de players no mundo, está batendo 3 milhões de jogadores, tá? O Ark aí, de 3 a 4 milhões de jogadores. Cada quadradinho desse aí é um quadrante que corresponde a um servidor. E todos os servidores são interligados. É como se fosse o planeta Terra, tá? É... É o seguinte, é muito gigantesco o jogo, tá? Então vamos voltar aqui. O objetivo do jogo... O objetivo principal aí do game... Vou sentar na minha cadeirinha do capitão. O objetivo principal do game consiste em... PVP, né? Lutas contra outros players, né? É... Focar na aventura, na exploração do mapa. É... Você pode, né? Upar o seu personagem como se você fosse num... MMO RPG também, tá? Tem aqui, ó... Saúde, comida, oxigênio, peso, inteligência, fortitude, água e estamina. Certo? Isso são características de MMO RPG, tá bom? É... Eu recomendo pra você... Que tá começando agora, né? Se você ainda não conhece o estilo de jogos de MMO RPG... Dá uma pesquisadinha pra você saber como funciona o sistema de RPG, tá? O sistema de níveis... Você upa o seu personagem... Você melhora as habilidades dele, tá? Tem o sistema de skills, enfim... Então, no momento, eu vou explicar pra você o geralzão, tá? Sobre o game. Vale muito a pena jogar esse jogo, tá? Esse é o primeiro vídeo. É o vídeo de introdução aí... Dos... Dos vídeos de Atlas, tá bom? Eu espero que você... É... Aproveite bastante e aprenda muito com a nossa série aí. Beleza? Mano, esse jogo vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu sou suspeito pra dizer porque... Esse estilo de jogo de sobrevivência é o meu estilo de game favorito, tá? Então, pra mim, na minha opinião... Até o momento, é o melhor game de 2020, tá? Vamos ver futuramente, depois da E3 e de outros eventos de games aí... Se a gente vai ter games novos, tá? Mas até o momento, é o melhor game aí de 2020, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Comente aí alguma dúvida que você tenha sobre o game. Posso estar te respondendo pra vocês. Sou considerado um gamer, assim... É... Já um pouquinho experiente, tá? No jogo. E... Beleza, muito obrigado. Vou deixar na descrição do vídeo... O link com todos os outros vídeos e tutoriais, tá? Pra você aprender a jogar o jogo desde o básico, do básico, do básico... Até o avançado, tá? Começar aí com o pé direito no game. É... No descrição também vai estar meu WhatsApp, caso que queira me chamar... Pra tirar alguma dúvida pessoalmente, tá bom? Muito obrigado. Espero você aqui nos próximos vídeos, beleza? Valeu demais. Tchau.